Eu agora vou ter cabelos curtos, chega de você se meter na minha vida, eu não preciso mais de ti. Para com isso! Eu não vou parar, tu é muito ingrata, lembra de quando eu te ajudei diversas vezes a derrotar diversos vilões? Lembra de quantas vezes juntas superamos vários obstáculos? Eu me transformei em várias armas de ataque e defesa, eu estava contigo em todas as batalhas. Eu estava contigo sempre, eu te ajudei a ser a abelha mais poderosa da colmeia, e agora vai me cortar da tua vida sim. Calma, eu não vou te cortar da minha cabeça, isso tudo foi um teste, juntas venceremos todos os obstáculos inclusive o de agora, pois o monstro quer destruir nossa colmeia, e tu foi um presente do mestre supertinga. Quatro ases, corta cabeça, quatro ases corta cabelo, cabelinho, cabelão, abelha guel é um bobão. Ha 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 ha, gozi.